Filme de 1914, um curta onde Charlene Chaplin interpreta um vagabundo O jovem rapaz precisa de alguém para cuidar de seu tio, enquanto coqueteia a dama Logo passa essa tarefa ao vagabundo, que entre suas inúmeras trabalhadas, ao fim termina com a dama Deixe nos comentários o que você achou desse curta Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti